Música Glória a Deus e aleluia, o conjunto da parede de fogo, cumprimento a Mãe da Igreja com a paz de Senhor Jesus, amém? Vamos adorar para o Senhor, porque Ele é dito de toda a honra, toda a glória. Glória a Deus e aleluia, santo é o Teu nome, papai! Glória a Deus e aleluia! Glória a Deus e aleluia, o Espírito no Senhor está presente para consolar, É Deus para a gente exaltando vida Força para caminhar O Espírito do Senhor Está presente para consolar É Deus para a gente exaltando vida Força para caminhar Ele nos ungiu para a pregada inventar E quebrar cadeira para restaurar os corações E anunciar o ano aceitável do Senhor É Deus para a gente exaltando vida E quebrar cadeira para a gente exaltando vida E quebrar cadeira para a gente exaltando vida E quebrar cadeira para restaurar os corações E anunciar o ano aceitável do Senhor A fim de ter se chame A fim de ter se chame A fim de ter se chame A valha de justiça A valha de justiça A valha de justiça A valha de justiça E quebrar cadeira para restaurar os corações E quebrar cadeira para a gente exaltando vida E quebrar cadeira para a gente exaltando vida É o seu nome, meu Deus A vida em que se chame A vida em que se chame A vida em que se chame